gente começou mais um novo vídeo de 18 apresentado por mim tropical angel pra gente jogar curso eu deixo um like e aperte o botão de inscrição pra mais detonados.Vê como é que tá a tabela aqui de Quest, só tem duas que não dá pra para completar até o momento, duas que não dá para completar até o momento, tudo bem vamos para cá é de anomalia, de série que ele morreu para a galera Anomalia na interrogação Anomalia na interrogação Anomalia Estou tão pequeno a ver na esquerda Anomalia Anomalia na interrogação Pai de ser Tem algo ali 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri Beleza! Vou entrar aqui Basicamente já exploramos tudo 100% Não acredito Isso é um grande picard Parece que é mais loucura Não acredito Toma Não acredito 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 Resgate-me Imediatamente Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito O que é isso? É uma coisa que não vai contar hoje, acho que eu quero ver Esqueci alguma coisa, tem uma matada aqui O que é isso? Esqueci alguma coisa O que é isso? 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 Tudo bem, está terminado. Tudo bem, está terminado. Tá bom, então eu vou para cá. Terminar o vídeo aqui. Obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.